Este Timoteu tem apenas 10 anos, mas já mostra que tem tudo para seguir os passos do pai famoso. Filho do cantor Xandavião com a influência Isabel Timoteu, ele lança nesta quarta-feira no YouTube Clip de Chama e Você, seu primeiro trabalho na música. O menino faz sua estreia ao lado do pai, e vindo os vocais com ele.Eso nunca havia cantado profissionalmente, mas sempre demonstrou interesse e talento para a música. Ele nos pediu para seguir esse caminho e o apoiamos. Fiquei muito feliz com o resultado, conta Xandavi, touro orgulhoso. Fiquei muito feliz com a influência Isabel Timoteu, ele lança nesta quarta-feira no YouTube Clip de Chama e Você, seu primeiro trabalho na música.